Andei depressa para não rever meus passos Por uma noite tão fugaz que eu nem senti Tão lancinante que ao olhar pra trás agora Só me restam devaneios do que um dia eu vivi Se eu soubesse que o amor é coisa aguda Que tão brutal percorre início, meio e fim Destrincha a alma, corta fundo na espinha E nebria a garganta, fere a quem quiser ferir Enquanto andava mal dizendo a poesia Eu cantei história minha pra uma noite que rompeu Virou do avesso e ao chegar a luz do dia Tropecei mais um verso sobre o que o tempo esqueceu E nessa saga venho com pedras e brasa Venho com força mas sem nunca me esquecer Que era fácil se perder por entre sonhos E deixar o coração sangrando até enlouquecer E era de gozo, uma mentira, uma bobagem Senti meu peito atingido se inflamar E fui gostando do sabor daquela coisa Viciando em cada verso que o amor veio trovar Mas de repente uma farpa meio intrusa Veio secar minha emoção de suspirar Se eu soubesse que o amor é coisa assim Não pegava, não bebia, não deixava embebedar E agora andando, encharcado de estrelas Eu cantei a noite inteira pro meu peito sossegar Me fiz tão forte quanto o escuro do infinito E tão frágil quanto o brilho da manhã que eu vi chegar E nessa saga venho com pedras e brasa Venho sorrindo mas sem nunca me esquecer Que era fácil se perder por entre sonhos E deixar o coração sangrando até enlouquecer No Ai, ai, ai No 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 I Ai, ai, ai No Enquanto andava mal dizendo a poesia Eu cantei história minha pra uma noite que rompeu Virou do avesso e ao chegar a luz do dia Tropecei mais um verso sobre o que o tempo esqueceu E nessa saga venho com pedras e brasa Venho sorrindo mas sem nunca me esquecer Que era fácil se perder por entre sonhos E deixar o coração sangrando até enlouquecer Que era fácil se perder por entre sonhos E deixar o coração sangrando até enlouquecer Que era fácil se perder por entre sonhos E deixar o coração sangrando até enlouquecer Andei depressa para não rever meus passos Por uma noite tão fugaz que eu nem senti Tão ansinante que ao olhar pra trás agora Só me restam devaneios do que um dia eu vivi Se eu soubesse que o amor é coisa aguda Que tão brutal percorre início, meio e fim Destrinchar uma corta fundo na espinha E nebria a garganta, fere a quem quiser ferir Enquanto andava mal dizendo a poesia Eu cantei história minha por uma noite que rompeu Virou do avesso e ao chegar a luz do dia Tropecei mais um verso sobre o que o tempo esqueceu E nessa saga venho com pedras e brasa Venho com força mas sem nunca me esquecer Que era fácil se perder por entre sonhos E deixar o coração sangrando até enlouquecer Era de gozo, uma mentira, uma bobagem Senti meu peito atingido se inflamar E fui gostando do sabor daquela coisa Viciando em cada verso que o amor veio trovar Mas de repente uma farpa meio intrusa Veio secar minha emoção de suspirar Se eu soubesse que o amor é coisa assim Não pegava, não bebia, não deixava embebedar E agora andando, encharcado de estrelas Eu cantei a noite inteira pro meu peito sossegar Me fiz tão forte quanto o escuro do infinito E tão frágil quanto o brilho da manhã que eu vi chegar E nessa saga venho com pedras e brasa Venho sorrindo mas sem nunca me esquecer Que era fácil se perder por entre sonhos E deixar o coração sangrando até enlouquecer Você já sabe, me conhece muito bem Eu sou capaz de ir e vou muito mais além Do que você imagina Eu não desisto assim tão fácil Meu amor Das coisas que eu quero fazer E ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço Seu valor E o que eu quero dessa vida é ser feliz Tem gente ainda me esperando pra contar As novidades que eu já canso de saber Eu sei Também tem gente me enganando Mas que bobagem Já é tempo de crescer Eu não abro mão nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Eu te mostrei Eu te mostrei Eu te mostrei Você já sabe, me conhece muito bem Eu sou capaz de ir e vou muito mais além do que você imagina Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E o que eu quero dessa vida é ser feliz Eu não abro mão nem por você nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos Nem por você nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos Nem por você nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos